Alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Estou aqui com o Leco, Espraiados, Portas Abertas 2019, M1 News e Tudo Maricá. E aí, está tudo bem? Está tudo ótimo. Projeto incrível. Eu agradeço à Prefeitura, à Secretaria, por estar participando desde o início desse projeto. Já fiz quase todos os restaurantes. Você está desde o início mesmo? Desde o primeiro? Isso, desde o primeiro projeto. Isso aí, desde o primeiro projeto. E acho esse acesso à música super incrível. Acho isso de uma grande valia para o pessoal. Porque não é só quem mora aqui. Vêm várias pessoas. É, tem muitas pessoas de fora. Todo mundo vem e curte de várias idades e níveis. Isso é bom que você vê sempre as famílias reunidas. Vê todo mundo junto. E eles curtem em qualquer estilo, né? Porque cada músico que vai em cada casa, né? Cada um é um estilo diferente, né? Com certeza. Cada um é um estilo diferente. E é super bem aceito, né? Por todos. Então, eu fico muito feliz e grato por estar participando. E é bom que você vê, assim, de cara aqui, né? Você fazendo ao vivo, você vê na hora o resultado. Vê as pessoas gostando. Sempre, né? Na hora o resultado. As pessoas curtem muito, pedem e participam bastante disso. Incrível. E aí, vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Então, nós vamos seguindo pelo estilo, que eu tô tocando um forró, né? De alguns compositores, né? Esse é do Fagner. A vida que só é ruim, quando não chove no chão. Mas se chover, dá de tudo, fatura tem de torção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri, no último balde arara. Só deixo meu cariri, no último balde arara. Enquanto a minha vaquinha tiver muito orioso. E quem puder com o chucar, pendurado no pescoço. Eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude, que sai pra terra natal. E outros campos não para. Só deixo meu cariri, no último balde arara. Só deixo meu cariri, no último balde arara. A vida que só é ruim.